Semana de Letras Farias Brito, realizada no Campo Centro, contou com várias palestras e uma programação diversificada. Clínica de Odontologia da ONG completa 11 anos de serviços prestados à comunidade. Integrantes do Caens realizam primeira reunião em São Paulo. No Fala Povo de hoje, o horário de verão ajuda ou atrapalha? Pesquisa em Guarulhos mostra que creches não oferecem serviço médico às crianças. E mais, o ONG realiza o primeiro processo seletivo para 2006. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal ONG. Semana de Letras homenageia Farias Brito, patrono da ONG, com apresentação de palestras e atividades educacionais. A matéria é da repórter Rafaela Rios. A ONG promoveu do dia 26 ao dia 30 de setembro a Semana de Letras Farias Brito, com atividades durante toda a semana nas unidades Centro e Dutra. A abertura oficial aconteceu no Anfiteatro F do Campo Centro e contou com a palestra da professora doutora Genida Silva Turaza, professora do Departamento de Português da Faculdade de Comunicação e Filosofia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ao invés de ficar aqui discorrendo sobre teorias da transformação, eu vou dar para vocês um texto que vocês vão compreender rapidamente o conceito de transformação. Minha de bipolar, perder o filho, ficar doente, perder o emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão. Para a professora Geni, é imprescindível levantar o debate no meio acadêmico sobre o papel do educador na sociedade. Chamar o professor, na verdade, ao exercício do seu papel social. E também nós precisamos pensar, como eu disse na palestra hoje, que a nossa função não é educar apenas para o mercado de trabalho, mas educar para a vida. A diretora do curso de letras, professora mestre Maíra Elza Lesse, fala da importância de um evento como este para os alunos e para a universidade. Uma semana de estudos é, antes de mais nada, uma oportunidade de trazer novos pensamentos, novas pesquisas, novos pontos de vista para que o aluno complemente a sua formação. Além da professora doutora Geni da Silva Turaza, participaram da semana de letras mais cinco palestrantes. E o evento contou ainda, com apresentações de linhas de pesquisa, oficinas organizadas pelos alunos, mostra de talentos e um concurso de poesia, que premiou os três melhores poetas. A clínica de enfermagem da ONG, que há quatro anos atende a comunidade, destaca-se pelo serviço dedicado exclusivamente à saúde da mulher. A repórter Simone Brambila foi conferir de perto este atendimento. Acompanhamento médico e exames ginecológicos são alguns dos cuidados que se deve ter com a saúde da mulher. Para oferecer todo este auxílio, a Universidade de Guarulhos, em sua clínica de enfermagem criada há quatro anos, oferece atendimento à comunidade. Mulheres de todas as idades encontram na clínica orientações de especialistas e serviços desenvolvidos especialmente para o cuidado integral à saúde da mulher, como o exame papanicolau, onde em aulas aprendem a importância do exame e a lidar com esse terror feminino de uma forma mais natural. Então nós temos três tipos de câncer que mais matam no mundo. Dentro deles está o câncer de mâmbio e o de útero, que é o que não deveria estar. Se a gente realmente fizesse pelo menos uma vez por ano a coleta do papanicolau, a gente não estaria morrendo do câncer de colo de útero. A importância está para os dois lados, tanto para mim quanto para elas. Para mim é uma realização, eu amo o que eu faço, eu sei que elas saem daqui gratificadas e que aprendem alguma coisa. Eu procuro falar o máximo na linguagem delas para que elas entendam, porque eu não estou dando aula para alunos, é para a comunidade. Eu espero que elas também sintam o que eu sinto, que é uma realização. Eu sei que daqui elas saem sempre falando para alguém e com isso, não só as que estão aqui, mas as outras que vão ouvir vão saber a prevenção, como se prevenir, como tratar. Depois do papanicolau, elas fazem uma coposcopia quando tem necessidade de confirmar algum resultado que realmente é importante. Quando você está no consultório de ginecologia, a mulher se sente muito à vontade. Então eu acabo participando de uma intimidade da mulher que muitas vezes ela não tem coragem de falar para ninguém. Então, não só por um resultado alterado, mas quando eu percebo que ela precisa desse apoio, eu vou até a psicologia com ela e peço para que as meninas orientem melhor. A Clínica de Enfermagem da UNG também possibilita que os exames sejam feitos pelas pacientes uma vez ao ano, para que tenham sempre um acompanhamento médico. O resultado é a conscientização das alunas em relação à valorização e o cuidado com sua saúde íntima. Eu acho muito importante porque previne as doenças e muitas mulheres têm vergonha de ir, né? Mas na palestra a gente aprendeu coisas que eu não sabia, eu aprendi aqui também. Tem muitas mulheres que têm vergonha, mas deviam não ter, né? Porque, na verdade, é uma prevenção para nós mesmos. Muita gente morre, prefere morrer do que mesmo fazer o exame. E apesar das 940 pacientes com prontuários abertos, a professora ainda espera conseguir trazer outros tipos de alunos. O que eu gostaria mesmo é de conseguir trazer mais o adolescente para dentro do consultório, né? Porque a gente tem um programa sobre DST e a gente precisa fazer com que o adolescente entenda que existem muitas doenças sexualmente transmissíveis que levam às doenças mais graves, né? E que o uso da camisinha, que para a nossa sociedade ainda é uma coisa muito ruim, não é tão ruim assim, né? Então eu trago a mulher com facilidade, mas o adolescente e o homem eu não trago com muita facilidade para o consultório. E é essa a intenção. Porque eu também faço o pré-natal, acompanho a gestante e para trazer o marido dessa gestante a gente também tem dificuldade, né? Então isso é um desafio que a gente está tentando, né? Filósofos, sociólogos e intelectuais discutem magia, conhecimento e religião no sexto encontro do Instituto de Filosofia Farias Brito. Os temas um tanto quanto provocativos. E a primeira postura, eu acho que ninguém vai negar, é uma postura de pura subição. Os debatedores, especialistas afiados e prontos para discutir assuntos dos mais emblemáticos possíveis. A busca da transcendência nos leva a um outro plano, né? Que é um plano religioso, não é isso mesmo? Na plateia, atores coadjuvantes que sempre acabam tornando-se peças principais desses encontros. Assim é a reunião organizada quinzenalmente pelo Instituto de Filosofia Farias Brito. No último, a sexta edição do encontro, a pauta do dia foi a relação entre magia, conhecimento e religião. Tema que deu muito pano para a manga aos debatedores. Eu sou um monoteísta, creio na criação, creio na Bíblia e para mim, se não vou sentir crença, não vim para defender, mas isso foi a religião. A religião então é essa força ou esse dogma criado acima das forças naturais. que o homem começou a depositar com a sua fé para resolver o problema sobre o qual ele não tem mais força. Isso é a religião. O responsável pelos já apelidados café filosóficos, o filósofo e professor da ONG Aristides Pimentel, que é um dos mais entusiasmados nos debates, disse que o principal atrativo dos encontros é a participação da plateia. Nós estamos aprendendo a aprender como criar uma estrutura do Instituto de Filosofia Farias Brito que seja útil, que não seja um blá blá blá, que seja de discursos e debates que venham melhorar a universidade, que venham melhorar os alunos, que venham melhorar o ensino, que venham melhorar o município de Guarulhos. O mês de outubro para os estudantes de odontologia e para a comunidade carente é de comemoração, pois a Clínica Odontológica da ONG comemorou no último dia 7 seus 11 anos de atendimento à comunidade. Fundada em 1994, a clínica oferece todos os tipos de serviços de saúde bucal, tais como odontopediatria, implantes, ortodontia e tratamentos de canal. Em seus 165 consultórios, com equipamentos de alto padrão, a Clínica Odontológica faz cerca de 40 atendimentos diários de cada disciplina. Mais informações? Acesse www.ung.br. A seguir, educadores realizam a primeira reunião do Caenze. O curso de comunicação social da ONG apresenta duas habilitações diferentes, publicidade, propaganda e jornalismo. O que a ONG tem de melhor são seus alunos, que buscam junto à universidade a formação necessária para tornarem-se verdadeiros profissionais de mercado. Oi, meu nome é Marcos, eu estou cursando o quarto semestre de publicidade. Escolhi a ONG porque aqui eu tenho os melhores professores do mercado, e isso para mim é muito importante. O laboratório de fotografia é fantástico, e os estudos de rádio e TV são os melhores que eu já vi. No último exame do provão realizado pelo MEC em dezembro de 2004, a Universidade de Guarulhos obteve conceito A no curso de jornalismo. Isso mesmo, a ONG obteve conceito A em jornalismo no Brasil. Não é à toa que nossos alunos adoram a ONG. Eu sou Guilherme, aluno do oitavo semestre do curso de publicidade e propaganda, e escolhi a ONG porque aqui eu realmente aprendo na prática como funciona o mercado. Estou há seis anos no mercado de trabalho, atuando na área publicitária, e a ONG foi fundamental para a minha carreira. Meu nome é Silvia, último ano de propaganda. Eu escolhi a Universidade de Guarulhos porque os laboratórios de TV e rádio são legais, aqui eu posso produzir e muito. Eu sou a Natália, aluna do quarto semestre do curso de publicidade e propaganda. Além disso, em recente avaliação institucional do MEC, o curso de publicidade e propaganda foi reconhecido com nota máxima. É verdade, nota máxima em publicidade e propaganda. Venha fazer comunicação social aqui na Universidade de Guarulhos e aprenda com os melhores profissionais de mercado. ONG. Há 35 anos formando mais do que profissionais. ONG. Há 35 anos formando mais do que profissionais. não estão preparadas para dar atendimento médico às suas crianças. A reportagem é de Simone Brambila. Em uma pesquisa realizada pelo PADAC, Programa de Ação Docente-Discente Assistencial Comunitária, composto por profissionais e alunos da Universidade de Guarulhos, constatou uma grave estatística. De todas as creches municipais de Guarulhos, nenhuma está preparada para realizar atendimento médico nas crianças em caso de urgência. E as já ocorridas, nenhuma foi tratada de forma correta. O projeto de pesquisa, realizado por oito alunos de enfermagem e coordenados pela professora Maria das Graças Fernandes, analisou o dia a dia de 15 Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEI, do município, com o objetivo de identificar as intercorrências de saúde em creches da cidade de Guarulhos. Foi detectada a incidência das maiores intercorrências de saúde que aconteciam. Nós temos como incidência alta, vômitos, diarreia, entre outras. No entanto, a gente ainda não terminou de coletar esses dados, de trabalhar esses dados. E após nós terminarmos de fazer essa análise dos dados, então nós temos a intenção de levar para a Prefeitura e para ver se tem possibilidade de um projeto de atuação de um profissional da área de saúde nessas instituições de ensino. Um exemplo deste resultado é o Centro Municipal de Educação Infantil Vila Flórida 2, localizado em Guarulhos. A creche também não está preparada para atendimentos emergenciais de saúde. Quando há ocorrências de saúde emergencial, existe algum funcionário habilitado para atendê-las? Não, a gente que faz o socorro imediato e leva numa instituição referência. E as pessoas que levam as crianças para o hospital, elas estão ligadas ao ramo de saúde? Geralmente sou eu, ou a coordenadora, ou a professora assistente, junto com o educador. Ministro o medicamento, mediante um preenchimento da mãe, ela vem comigo ou com a professora assistente, preenche o impresso, o de autorização, aí a gente rotula todo o remédio que vem na receita, e a receita fica aqui com a gente. Aí a gente olha a dosagem e coloca tudo direitinho para o educador, só nesses casos. Porque a gente tem um projeto da pastoral da criança, então uma vez por mês a gente recebe a visita da pediatra, porque a gente tem essa parceria. Isso que a diretora conta é muito comum nas creches dos municípios. A questão é que em casos de urgência, deveria-se ter uma assistência especializada para dar um primeiro atendimento, e muitas vezes evitando que a criança vá até o hospital. Nós estamos escrevendo um artigo, depois encaminhar esse artigo, esses dados para a prefeitura, para poder assim viabilizar algum contrato ou convênio com os cursos de saúde, especificamente na área de enfermagem, porque eu sou enfermeira, para atuarem nessas instituições. Na questão de avaliação de desenvolvimento e crescimento, na questão de ensinar os educadores a lidarem com as intercorrências de saúde. Essa é a intenção. O que a gente percebeu com os profissionais que trabalham em creche, eles sentem a necessidade de ter alguém da saúde atuando junto com eles. Porque eles têm muitas dúvidas. E eles também ficam inseguros a lidar com uma queda, com uma convulsão, com uma febre intensa, com uma diarreia muito acentuada. Eles se sentem muito inseguros. Inclusive, eu acredito que é de interesse da prefeitura da cidade de Guarulhos que isso aconteça, porque eles vão se sentir mais resguardados. E através dos resultados, os pesquisadores sugeriram à prefeitura de Guarulhos a inclusão de profissionais capacitados ou a realização de um treinamento técnico aos funcionários das creches. No entanto, a proposta ainda está em análise. O PADAC mantém atualmente sete programas ligados às atividades de ensino e prestação de serviço à comunidade. Para saber mais sobre o programa, acesse www.ung.br. Na sua opinião, o horário de verão ajuda ou atrapalha? Nossa equipe de reportagem foi às ruas. Me ajuda muito. Por quê? Pelo fato do horário de trabalho, você sair com mais tranquilidade, mas ainda está claro. Ah, eu gosto bastante do horário de verão. Acho interessante, é uma novidade, é bom. Gosto bastante. Ajuda. Por quê? Quais o horário, assim, no período da noite, está mais claro, mais seguro. No meu caso, atrapalha. Por quê? Eu acordo muito cedo e conforme vai dando cinco horas, cinco e meia, já está claro. Nesse horário agora. E quando entrar o horário de verão, já vai estar escuro de novo. É embaçado, porque eu passo medo de favela e tal, então é tudo escuro e embaçado. Você sabe qual a origem do Dia das Crianças? Para ver se a população sabe a resposta, nossa reportagem foi às ruas. Vamos acompanhar. Você sabe me dizer qual a origem do Dia das Crianças? Qual a origem? Não, exatamente não. Mas eu acho que a criança merece, né? Olha, não imagino. Apesar de ter uma criança, eu não imagino. Não sei, não sei. Não tenho a mínima ideia. Como pudemos perceber, há uma total falta de conhecimento sobre o assunto. E para explicar melhor, vamos falar com o professor Everaldo de Andrade. Professor, qual é a origem do Dia das Crianças? Então, Carlos, é interessante, porque em 1920, o deputado Galdino do Vale Filho apresentou um projeto na Câmara dos Deputados e esse projeto foi discutido, etc. E em novembro de 1924, o presidente Arthur Bernardes publicou um decreto e foi instituído dia 12 de outubro como Dia Nacional da Criança. Mas essa proposta não pegou. Durante muitos anos, foi esquecida. E em 1960, a Estrela, a fábrica de brinquedos de Estrela, junto com a Johnson & Johnson, elas decidiram fazer uma campanha, o Bebê Robusto. E essa campanha foi um grande sucesso em 1960. Existia um período de expansão, a classe média estava crescendo, uma capacidade de consumo maior da população. Então, vendeu muito brinquedo na época. Então, eles decidiram, a partir daquela época, instituir permanentemente o dia 12 de outubro como o Dia Nacional da Criança. Muito obrigada. A seguir, educadores realizam a primeira reunião do Caens. Uma ideia que começou a ser discutida há pouco mais de um mês, acaba de plantar a primeira semente para tornar-se realidade. A primeira reunião dos entusiastas, que integram a Comissão do Código de Autorregulamentação do Empreendedor Educacional do Nível Superior, o Caens, mostrou que ainda há muito que ser discutido para que o projeto entre realmente em vigor. Nós estamos trabalhando com um projeto que visa essencialmente a criar os princípios que vão nortear a atividade acadêmica no segmento privado. Isto é importante? É. É importante porque, de um lado, oferece a cada instituição as formas de trabalho e as formas de relação com a sociedade, com o meio em que elas se inserem. Aprovada em primeira instância em Assembleia da Comissão Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, ABMES, no dia 14 de setembro, a proposta visa criar diretrizes para manter na rédea curta as universidades privadas do país. A finalidade desse código, de fato, em primeiro lugar, é fazer com que se prove definitivamente que o ensino privado brasileiro é ético, é sério e está aqui para prestar um serviço de grande valor ao Brasil. Uma das justificativas para a criação do Caens é a constante acusação de que as instituições de ensino superior tornaram-se um verdadeiro balcão de informação da educação. E é exatamente essa imagem que o Caens pretende mudar, já que 70% de todo o ensino superior do país está sob comando das universidades privadas. Portanto, se colocada em dúvida a eficácia desse ensino, também estará colocada em dúvida a qualidade dos futuros profissionais do Brasil. Eu acho que não só as universidades, mas as instituições civis, de um modo geral, as instituições privadas, deveriam todas encarar com muita seriedade, com muita objetividade, essa questão da autorregulamentação. É a melhor forma que existe numa sociedade moderna de as instituições funcionarem corretamente. O próximo passo da comissão do Caens será a realização de uma reunião em Brasília, no mês de novembro. Meus amigos telespectadores, minhas amigas telespectadoras, a mensagem nossa desta semana é um pequeno comentário em torno da viagem que fizemos ao Rio Grande do Sul para, na cidade de Pelotas, participar, na condição de reitor da Universidade Guarulhos, da 74ª reunião plenária do Conselho de Reitores do Brasil. Lá, debatemos com autoridades dos mais diferentes níveis da economia, da política, da sociologia, dos órgãos estatais, sobre a reforma universitária brasileira. E, nesta reunião, elaboramos um documento base para as discussões da reforma numa eventual discussão da lei no Congresso Nacional. Por que eventual? Porque o governo ainda não mandou a lei, o projeto de lei, que está parado na Casa Civil. De lá, no dia 29, para o dia 2, fomos a Florianópolis, que acolheu, no Costão do Santinho, um resort muito importante nas praias de Florianópolis, da OUI, do 14º Congresso da Organização Universitária Interamericana. É uma organização que reúne os reitores, as universidades das três Américas. da América do Norte, da América Central e da América do Sul. São mais de 400 universidades que estão associadas à OUI. Fomos buscar subsídios, ideias, e encontramos muitas novas, seja por parte de reitores brasileiros, seja por parte de reitores do resto das Américas, para fortalecer o nosso projeto da UNG como uma universidade comprometida com o mercado de trabalho. Esta viagem nos trouxe a motivação para fazer avançar ainda mais os nossos setores de apoio à gestão privada e pública, a nossa determinação em buscar fórmulas para avançarmos na pesquisa e, sobretudo, na pesquisa voltada para a realidade regional nossa na área de biotecnologia, da de TI, na tecnologia de informação e assim sucessivamente. Por hoje é só e muito obrigado. O curso de comunicação social da UNG apresenta duas habilitações diferentes, publicidade, propaganda e jornalismo. O que a UNG tem de melhor são seus alunos que buscam junto à universidade a formação necessária para tornarem-se verdadeiros profissionais de mercado. Oi, meu nome é Marcos, eu estou cursando o quarto semestre de publicidade. Escolhi a UNG porque aqui eu tenho os melhores professores do mercado e isso para mim é muito importante. O laboratório de fotografia é fantástico e os estudos de rádio e TV são os melhores que eu já vi. No último exame do provão realizado pelo MEC em dezembro de 2004, a Universidade Guarulhos obteve conceito A no curso de jornalismo. Isso mesmo, a UNG obteve conceito A em jornalismo no Brasil. Não é à toa que nossos alunos adoram a UNG. Sou Guilherme, aluno do oitavo semestre do curso de publicidade e propaganda e escolhi a UNG porque aqui eu realmente aprendo na prática como funciona o mercado. Estou há seis anos no mercado de trabalho atuando na área publicitária e a UNG foi fundamental para a minha carreira. Meu nome é Silvia, último ano de propaganda. Eu escolhi a Universidade de Guarulhos porque os laboratórios de TV e rádio são legais, aqui eu posso produzir e muito. Eu sou Natália, aluna do quarto semestre do curso de publicidade e propaganda. Além disso, em recente avaliação institucional do MEC, o curso de publicidade e propaganda foi reconhecido com nota máxima. É verdade, nota máxima em publicidade e propaganda. Venha fazer comunicação social aqui na Universidade de Guarulhos e aprenda com os melhores profissionais de mercado. ONG Há 35 anos formando mais do que profissionais. O ING realiza primeiro processo seletivo 2006 com mais de mil inscritos. No dia da prova, familiares também foram destaque. A reportagem é de Adriano Magrinelli. Mesmo sem o apoio de São Pedro, que nem levou em consideração que era dia de vestibular e mandou uma forte chuva na manhã fria do domingo, dia 2, as salas da Universidade de Guarulhos ficaram cheias para o primeiro processo seletivo 2006 da instituição. Dentro das salas, a atenção estava voltada apenas para as quase 100 questões da prova vestibular. Fora dela, os familiares e amigos dos vestibulandos dividiam suas atenções entre conversas com professores, filmes e um receptivo café da manhã. Tudo para conquistar de vez quem está prestes a vestir a camisa da UNG. Essa foi uma forma que nós encontramos de aproximar o candidato da instituição com uma recepção, uma palestra, convidar o pai para o pai saber onde o filho vai estudar as instalações, conhecer um diretor de curso, a nós também dirigentes e criar um clima de confraternização para que o aluno já se sinta fazendo parte da instituição. A iniciativa que foi colocada em prática pela UNG em outros vestibulares voltou a contar com a aprovação total dos participantes que se sentiram bem acolhidos e disseram que a ação irá contar muito na hora da escolha. Muito receptiva, muito boa, eu acho importante para nós, principalmente, que saímos a 300 quilômetros, viemos do interior trazer a nossa filha para prestar e a gente foi muito bem atendido, realmente surpreendeu. Daí nos espera atenção para o nível da universidade, porque não deixa de ser um espelho, não deixa de ser um cartão de visita que a gente teve, que a importância que estão te dando, o carinho que estão te dando, você tem que retribuir de alguma forma. Isso daí acontece, com isso daqui ou em qualquer situação. sempre que você é bem recebido em um lugar ou por determinada pessoa, a tua retribuição vai ser maior também. Além da recepção, a novidade para quem prestou o vestibular do dia 2 de outubro foi a reabertura das inscrições para o curso de jornalismo. Já para os organizadores, o que surpreendeu realmente foi a quantidade de participantes. Superou, porque a gente teve, graças a Deus, alguns dias para fazer a inscrição e praticamente a gente fechou uma média de 1.700, entre 1.730 a 1.740 alunos inscritos nesse processo seletivo. É um número muito significativo. E esse número se deve principalmente à publicidade que é feita por parte da ONG? Se deve à publicidade, não só à publicidade, mas a todo o corpo docente, técnico-administrativo, a todo mundo que trabalha na ONG, né? Cada aluno chama mais aluno. E a publicidade, com certeza, é um ponto muito essencial na nossa campanha. O próximo vestibular da ONG será realizado dia 6 de novembro. E as novidades são os cursos de administração no Campo São Paulo, medicina veterinária para o período noturno, letras com habilitação em português e inglês no Campo Itacoá, além dos cursos de sistema de informação e serviço social. Para mais informações, basta acessar o site www.ung.br. Fique agora com o Minuto do Esporte com Alessandro Lemos. Após temporadas marcadas por descaso e oportunismo de dirigentes da Confederação Brasileira de Basquete, eis que surge uma luz no fim do túnel. No dia 25 de outubro, começa oficialmente a nossa Liga de Basquete, competição cujos padrinhos são nada menos que Oscar, Hortência e Paula. O torneio masculino foi criado aos moldes da NBA e em disputas italianas, tendo previstas a fase de classificação, play-off e finais. Em sua estreia, reúne 18 clubes, representando parte da elite do basquete nacional. Apesar das represálias da CBB, os criadores da nossa Liga estão otimistas. Já a versão feminina, com pelo menos 6 clubes, ainda não tem início previsto. Para o bem do basquete, tomara que esse seja realmente um lance certeiro. Termina aqui o Jornal ONG. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho